Você quer chiclete? Eu dou! Escolhe, de melão ou de limão? De melão? Abre a boquinha! Você quer balinha? Eu dou! Escolhe, a de maçã verde ou a de leite? A de leite? Peraí que eu vou abrir pra você! Abre a boca! Você quer sorvete? Eu dou! Escolhe, de chocolate ou de flocos? De flocos? Peraí que eu vou te dar! Vou colocar bem pra você! Abre a boca! Você quer pirulito? Eu dou! Qual você quer? Morango ou uva? Escolhe! Morango? Peraí que eu vou abrir pra você! Abre a boca!